Oi rapazinha, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. E antes de começar o vídeo eu tenho uma pergunta pra você. E se a fotografia não existisse? Antes de começar o vídeo eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que seria da sua vida sem a fotografia. Estava eu toda fofinha com os meus miolinhos pensando. E se a fotografia não existisse? O que seria da nossa vida sem ter o privilégio de congelar momentos para sempre? Como iríamos reviver as melhores histórias da nossa vida? Seja elas pegando um simples álbum de fotos com as fotos todas reveladas ou até mesmo em nossos celulares, computadores, CD. Enfim, como iríamos reviver elas? Bom, ainda bem que são apenas suposições, porque eu jamais iria conseguir viver sem o grande poder de ser fotógrafa. Que assim como um poeta, rime imagens e histórias. Que assim como um pintor, transforma uma fotografia em uma aquarela. Difícil. Mas ainda bem que ela existe, porque sem ela não seríamos nada. Eu não seria nada. E ela não teria me salvado, assim como salvou milhares de vidas. Falta a outra vez.